Então, estamos aí no tempo comum, 13ª semana, e como eu costumo falar nas comunidades, esse tempo comum serve para que a gente, aos pouquinhos, vá tomando consciência do Espírito que habita em nós, que já o celebramos em Pentecostes, da Santíssima Trindade que nos guia, nos orienta, nos inspira na missão, e essa missão, assim como Jesus a viveu, é um convite a que todos nós a vivamos também. Então, o tempo comum é o nosso tempo em comum com Deus, com a missão, com a ação de Jesus. E nesta semana, estamos ouvindo aí a profecia de Amós, que na primeira leitura, traz para a gente uma situação complicada com relação ao profeta. As palavras de Amós nunca foram fáceis de se ouvir, são palavras difíceis, ele anuncia algumas catástrofes, anuncia algumas situações difíceis para o povo, porque o povo não queria seguir a lei de Deus. O povo não vivia conforme a justiça do Senhor. Quem quiser depois voltar à primeira leitura da missa de ontem, da liturgia de ontem, vê o quanto Deus está descontente com o seu povo por causa de suas ações. Enquanto o povo prestava culto dentro do templo, fora do templo, eles tinham uma conduta completamente contrária àquilo que celebravam cantando os salmos e ofertando suas carnes, suas oferendas a Deus. Deus não estava contente com essa, segundo a profecia de Amós, Deus não estava contente com essa atitude. E, de fato, Deus espera de nós coerência, seguimento firme diante dele. Mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo das nossas contradições internas e externas, mas Deus acredita em nós e Ele quer que o sigamos com amor. Então, nesta primeira leitura da profecia de Amós, nós vemos que existe aí o Amazias, que era sacerdote do templo, que estava muito confortável com as ações do povo, que, mesmo agindo de maneira errada, não deixava de trazer a contribuição para o templo. Então, como o Amós, como profeta, denuncia as ações do povo e o povo se sente incomodado de ir ao templo porque não queria largar a sua vida errada, vamos dizer assim, então o sacerdote Amazias vai falar mal de Amós para o rei para entregar a cabeça do profeta, a fazer com que o profeta fosse perseguido pelo rei e finalmente silenciado. Isso acontece ainda hoje, infelizmente, com muitos profetas de nosso tempo, são a maioria deles silenciados por suas ações e, infelizmente, pelo povo mesmo de dentro da igreja. Tem tantos e tantos padres e freiras e outros leigos e leigas que são tão difamados porque a sua ação missionária, a sua ação profética não é entendida, não é compreendida por algumas classes sociais que estão em níveis mais confortáveis de poder, vamos dizer assim. Infelizmente, essa situação se repete hoje em dia e, por mais que essa situação seja difícil de enfrentar, a gente não pode fechar os olhos para ela. Muitas pessoas têm dado a vida pela missão, têm dado a vida pelo reino de Deus, assim como acontecia com Amós e, infelizmente, são silenciadas. Nós, cristãos, não podemos fechar os olhos às situações e, pelo contrário, devemos permanecer com os olhos abertos e entrar também na fileira desse povo. Vamos fazer missão de maneira profética, olhar para o mundo e perceber onde precisa de palavras de salvação, onde precisa de ações de redenção na vida do povo. Aí nós encontramos, exatamente no Salmo, a resposta para a gente ter confiança e permanecer firmes na profecia, como dizia o saudoso Dom Helder, não deixar morrer a profecia, não deixar cair a profecia. O Salmo diz que os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Então, se, a partir de Deus, você olha para a realidade do mundo e percebe que ainda existe muita injustiça, não se amedronte, não tenha medo de tentar reverter a situação. Deus não criou esse mundo para que a gente passasse fome e, hoje, no nosso país, nós temos uma situação de fome terrível. E, infelizmente, as pessoas que lideram o nosso país se dizem cristãos. Então, existe uma situação aí que precisa de conversão. E nós, se estamos enxergando isso, devemos ser agentes de transformação, como foi o profeta. E não esquecer, o Salmo nos assegura isso, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Então, se a gente permanece na lei de Deus, nós entendemos que, por mais que seja difícil de mudar a situação, por mais que seja difícil de reverter esse caminho, nós podemos permanecer firmes, acreditando na mensagem de Deus. Porque ela é transformadora e os pensamentos de Deus são justos e são corretos. Então, permaneçamos firmes assim. Aí nós encontramos a certeza de tudo isso, de toda essa proposta da primeira leitura e do Salmo, sendo concretizado na ação de Cristo, como nós vimos no Evangelho. Jesus está diante de uma situação que quem acompanhou a liturgia de ontem viu. Jesus foi expulso de uma cidade porque conseguiu expulsar demônios do corpo de algumas pessoas. E aí isso foi tão escandaloso para o povo que eles não quiseram Jesus lá, mandaram Jesus embora. Jesus finalmente pega um barco e chega na sua cidade. Lá na sua cidade, ele não desiste da profecia e encontra um homem que não consegue se mexer, paralítico. Ele não consegue dar passos em sua vida. E aí os seus amigos intercedem por ele, levam, apresentam ele a Jesus. E diante de Cristo, esse homem consegue libertação para a sua paralisia. A sua vida que antes estava parada, estava travada, por causa da ajuda de seus amigos, da fé de seus amigos, de sua comunidade, Cristo faz com que esse homem dê passos. Ele se levante e volte para a sua casa, volte para o seu lugar. Ele não fique relegado ao chão, não fique jogado por aí, mas ele tem a sua casa, ele volte para o seu povo. Isso é uma ação que escandalizou também os homens da lei. Talvez os mesmos sacerdotes, o mesmo espírito do sacerdote da primeira leitura, que não gostava dessa ação. Como assim? Libertação? Fazer com que o homem se mexa, com que o homem dê passos em sua vida? Fazer com que ele ande? Ah, não, isso não pode, não é? Foi assim que pensaram. Mas Cristo não desistiu. E aí mostra, a ação de Deus é sim libertadora. O que é mais fácil? Trazer palavras de conforto para aquelas pessoas, ou dizer de maneira mais firme, levanta-te e anda. Quando a gente perdoa os pecados, quando a gente mostra que há possibilidade de redenção para a vida das pessoas, com certeza nós estamos ajudando essas pessoas a levantarem de sua paralisia, que às vezes está causada pela culpa, pelo pecado, pela dor, pela rejeição que tem sentido. E, a partir disso, essas pessoas podem se levantar e dar passo em suas vidas. Só que nem sempre essa nossa ação pode ser bem acolhida, nem sempre ela pode ser compreendida da maneira certa. Mas Deus está ao nosso lado. Deus quer que a gente se mexa, quer que a gente se levante, quer que a gente ajude os nossos amigos a fazer isso também. Então, se você conhece pessoas que hoje estão paralisadas pela culpa, pelo pecado, pela dor, como certamente era o caso da pessoa que nós vimos aqui no Evangelho, então você tem a função profética, como a diamosa e a dos amigos daquele homem, de levantá-lo, de apresentá-lo a Jesus, de levar até Cristo, para que Cristo mostre a todos eles, e talvez por sua boca, que essa pessoa pode caminhar, que ela pode dar passos em sua vida, e pode voltar para a sua casa finalmente, para o seu lugar de paz. Então, que a gente tome esse exemplo de Cristo, não se esquecendo de que quem está do lado de Deus está do lado dos pobres, de quem mais precisa, e nós somos profetas. Pelo batismo recebemos esse dom. Então, não deixe para trás, não deixe escondido, não deixe de lado esse dom que o Senhor te deu quando derramou o Espírito sobre você no seu batismo. Seja profeta, ajude a transformar o mundo de acordo com a vontade de Deus, que é ver as pessoas livres, se mexendo, dando passos em sua vida, rumo à transformação desse mundo, para que finalmente vivamos o reino de Deus numa civilização do amor, e não da fome, da injustiça, da guerra e da dor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.